Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala do vídeo, isso me volta com mais um vídeozinho de Resident Evil Zero. Vamos dar continuidade da nossa gameplay. Mete de um like, se inscreve, tá? E também, caso você queira dar um suporte ainda maior para o canal, dá link na descrição e também durante a nossa gameplay vai aparecer uma forma de você estar ajudando o canal, tá? Vamos embora para o vídeo e conto com vocês. Só para a gente sacar, tá? Essa área aqui não tem nada, mas aqui embaixo tem uma setinha indicando que aqui é um elevador. Só que a gente não tem acesso a ele porque ele não funciona. Ih, pai! A gente já está na área do segundo boys, ó. Se eu não me engano é a centopeia ou é uma... Ou é uma cobra, algo assim, sei lá. É um bicho comprido, velho. Tem uma escadinha, tem alguma coisa ali que eu não consigo levantar, pegar. Ah, beleza. Dando explorada aqui na área, tá, gente? Ah, sim. Tem a manivela aqui, mas ela não consegue puxar a manivela. Ligar a máquina. Não tem como a Rebeca mover. Ela é fraquinha, bichinha. Beleza. Vamos seguir aqui em frente. Opa, outra porta daquela com os guardas fechando. Então já são duas portas. Beleza, vamos subar. Bora, vamos subar. Dá uma portinha aqui, vamos entrar. Bom, parece que aqui tem aquelas baratas. É. Eu vou dar um combinar porque eu sei que esse bicho morre com pelo menos três tiros, né? Não! Esqueci. O equipamento são dois. Acabou. Beleza. Beleza, 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 beleza. Os dois bichos foram pro inferno. Isso aqui eu posso descartar. Não. Não vou usar mais. A gente vai usar a outra escopeta que tá lá embaixo. Aqui, mano, tem munição de doze. Que é a delícia. Vá, filhota. Pega aí, vá. Ô, minha filha. Pega essa munição aí, minha linda. Isso. Beleza. Aqui tem uma grande launch, tá vendo aí, ó? Uma grande launch. Só que eu não tenho espaço pra... Não, tem espaço. Então eu vou jogar fácil, tá? Vou equipar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui porque eu já coloco o ar. E aí a gente já fica de boa. Mas a área tá limpa. Já já a gente vai ter que voltar aqui. Aí eu pego a grande launch. A porta tá trancada. Tem um símbolo de água. Beleza. A gente já viu o símbolo de fogo, símbolo de água e portas de relógio, né? Beleza. Tem uma grande launch aqui. Já já a gente volta pra buscar. Beleza, 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 beleza. Vamos seguir, vamos seguir. Opa, destravamos a porta, hein? Eu não vendo isso aqui dar acesso à parte superior da mansão. Porque a gente foi lá e tava trancado. É isso mesmo. Descada. Isso. Beleza, 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 beleza. Vamos embora. Vou guardar aqui. Guardar não, né? Vou faltar as coisas que a gente pegou, né? Caralho, os likes eu vou tentar soltar nessa região, só pra eu ter uma distinção. Descarta isso aqui. Aí você solta essa munição aqui. Cara, pega essa bichinha aqui. Beleza, 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 beleza. Ok. Beleza, tá faltando coisa aí. Tá faltando muita coisa. Vamos dar uma sacada, vamos dar uma analisada. A gente tá com o Granite Launcher ali. Só falta só eu girar a manivela e pegar o negócio com o cara. Então a gente precisa dele aqui pra gente... Conseguir... Deixar tudo certinho, né? Beleza. Agora a gente vai ter que voltar. Porque aqui não tem como subir, porque não tem ninguém pra girar pra mim, né? Peraí, tem como descer isso aí, né? Parece que o elevador quebrou quando subir, não tem mais uso. É, então foi o uso único mesmo. Beleza. Não tem como a gente voltar, mas ainda tem essa porta aqui pra gente abrir, tá? Só que a gente só vai conseguir abrir ela quando a gente pegar o fluido do isqueiro. Então, tem coisas aí pra fazer. Opa! Mano, só tinha dois zumbis. Agora tem três aqui, tá? Só tinha dois. Assim, vai destravando e vai aparecendo o bicho. Incrível como esse jogo é. Ah, sim. Aquele corredorzinho que eu passei lá quando a gente pegou a estátua do mal, ele sai aqui, tá? Nessa porta aqui. Só que a gente não precisa ir pra lá agora, tá? E aqui tem mais outra, a terceira porta com soldados, né? Então, porta de soldado, porta de fogo, porta do relógio e porta d'água. Então, a gente tem quatro situações pra resolver pra poder ter acesso. Bastante coisa. Pra fazer, né? Pelo menos. E aí, minha querida? Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar... Vou trocar isso aqui com você. Por isso aqui. Vou trocar isso aqui com você. Por isso aqui. E só que a gente combina. Tá? Ah... Não. Falta, peraí. Isso aqui eu vou pegar de você também. Isso aqui eu já vou equipar, porque eu quero gastar logo essa munição, tá? Porque eu vou jogar essa arma fora. Quero ficar com essa daqui. Vamos embora. E você... E você... E faz o seguinte. Vá ali... Pra gente pegar logo aquela munição. A Grand Lounge. Grand Lounge. E depois eu volto pra salvar. E aí a gente... Vai pegar aquele troço. Porque se não dê nem agora que vai liberar o Boyz. O Boyz. Pegamos aqui a 12 boa. Pegamos a Grand Lounge. Vamos eliminar, né? Uma das pistolas. Pra não ficar ocupando dois espaços de pistola à toa. Porque não é interessante você deixar a máquina atirando. Porque eles vão consumir, como se não houvesse amanhã... Tudo aquilo que você tem disponível. Tá? De munição em geral. Então... Não deixe. Beleza. Temos quatro saves, né? Quatro Inquiribas. E um outro Inquiriba pra gente pegar, né? Mas eu não me lembro do Itá. Eu não me lembro do Itá. Eu não me lembro do Itá. Hum... Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Se termina de se ajeitar. Isso aqui. o cara eu acho que eu vou vou ver esse troço mesmo esse carinho E aí beleza eu vou descarregar isso aqui ou não vou dar um foco logo na grande launch e aí a gente vê como é que vai ficar é mas é que eu não gosto muito de usar essa grana de launch não é mesmo ela é muito útil para o fim de jogo é muito útil eu vou dar dois tiros só a ela E aí e depois eu fico de boas a tira manivela é gostoso tira gira 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 e não vou usar essa grande nós não somos ela como um outro recurso é melhor aqui para isso aqui porque eu quero desgastar né não aí não era o Gil aí não só que trocou de arma soltar essa parada a beleza vamos embora e bora Rebeca Rebeca só entra em apuro meu Deus aqui mas é problemática E aí eita mulherzinha problemática essa tá da Rebeca o que é isso olha a cobra aí não mano senta a pé mesmo a espelha a monstro eu e como eu disse a pena é o bicho mais ladrão e aí se aranha eleição Vamos matar esse mestre É muito fácil, tá, gente? Só ficar nessa região aqui Que ele não vem pra cá E aí, mano, é só meter bala nisso Quando ele parar, mete bala Pra ele não dar dano na mina aí E todo mundo fica feliz Aí ele nunca para, tá? Negócio que ele não pode bater nela Ele parou, ele começa a bater E aí começa a dar onda Mas eu paro, paro e não Gente, hein Ai, gente Que bom, vai lá Não Chegou Bora, ó Plague minha gostosinha Está bruto mesmo Solte ela, seu putão Porra não, pode ser isso Não vai dar certo pra você Falecimento da coletiva, mega Como é que você está, minha linda Beleza, vamos lá Vamos dar uma analisada aqui Cadê? É, chavinha de fuego Fala o seguinte, minha filha Pega isso aqui Beleza, ele está com isso aqui A gente vai Desolvar isso aqui lá no chão Então está suave Bora, Rebecca Beleza, vamos lá A gente matou o bichão Pegamos a trocinha de fuego Agora a gente vai na cozinha Tá? Que é onde tem a porta de fogo E também tem outra porta de fogo lá embaixo Só que lá a gente vai ter que matar o mod zumbi E a gente está com pouca munição Aí, complica a minha vida também Cara, deixa eu soltar isso aqui Descartar Rebecca, fica aqui, minha linda Já, já o pai volta Que bicho vai pegar agora? Eu vou ter que dar minha carne pra zumbis Oh, não Oh, não Ui, ui Ui Rápido como flash Só que não Você viu que já tem dois zumbis ali no canto, velho? É isso aí, pai Opa Cuido de isqueiro Era o que a gente precisava Pra acender o troço lá em cima Vou combinar aqui Beleza, agora a gente está Com isqueiro a milhão Vamos ver se tem mais alguma coisa Opa Aqui, ó Vidros Maravilha Já dá pra fazer mais molotovs Mais alguma coisa Se não, né Se não, beleza Beleza Saiu, correu Voltou E aí a gente vai lá pra cima Beleza Socorre Socorre Dá pra ficar preparado aí Já que eu tô aqui Ó, eu fiquei No cuidado agora Beleza Beleza Um, esse tanto de munição Será que seria suficiente? Ai, 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 ai Não sei Não sei Não sei se é que a gente vai perder Vai ficar com três slots livre É É Posso lá Para lá, comigo Não, faço o seguinte Minha querida Eu vou lhe dar Essa arma Aí você A equipa Ah, deixa É Beleza Você Equipa essa Você vai ficar na ofensiva E beleza Eu quero que ela gaste essa munição Ela gaste essa munição Aí se ela puder atirar Melhor ainda Porque ela vai me ajudar a matar E vai Te carregar, né A munição Ganhar dois e um Vamos lá, galera Uma coisinha que eu já falei para vocês Quando você está em situação Que você quer que seu amigo Atire Sem Sem depender de você Porque é o seguinte Quando você coloca pela tira Ofensiva Em equipe Ele vai atirar junto Quando você atirar também Então vai ser meio que dois tiros Então Se o cara morreu com um tiro Então você vai estar desperdiçando Bala, tá Além de que ele só começa a atacar Quando você se sente Se sente ameaçado Então Ou quando você está em Modo de ataque de fato, tá Só que quando você deixar sozinho Ele vai atacar Quem aparecer, tá Isso Você pode deixar Tranquilamente Porque ele já vai se virando E você só cobre Tá vendo Eu acho que ele já vai se virando Eu acho que ele já vai se virando Show Espero que vocês tenham entendido Tá Bem Bem exemplar Isso aqui Muito exemplar Deixa eu só ver como é que ela tá Velho Zerada Zerada Mano Joga esse troço fora É Beleza Aí você vai virar Meu Meu estoque de coisas Tá Vamos embora Beleza Vai jogar fora Vai Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Que foi uma outra situação Que a primeira vez Que eu joguei esse jogo Eu passei horas Pra achar isso Porque Eu era muito seguido Nessas paradas Meu Deus do céu Eu acho que vocês vão conseguir enxergar Aqui ainda Tá vendo que a câmera começou a subir do nada Percebi isso não Mas vamos ver Aqui Diário do assistente O diretor né Dois de setembro Um bando estagiados inúteis como sempre Quando o recrutamento encontra esses idiotas Conseguimos dois competentes pelo menos Então acho que não posso reclamar afinal William e Albert Eles podem ter futuro 25 de setembro O Will é estudioso E o Al Al O prático Eles realmente são opostos E são realmente competitivos em tudo que fazem Há algo inescrupuloso e cruel nesses dois 7 de outubro Recebi a ligação repentina do diretor Me dizendo para encorajar a rivalidade entre aqueles dois É a primeira vez desde que o centro de treinamento foi construído Que o diretor Marcos mostra interesse em algo que não seja sua pesquisa Bem Tanto faz Ordens são ordens Farei com que queiram arrancar a cabeça um do outro Ok Tretas Mais tretas e tretas Mais tretas internas Vem pra cá minha querida Vem lá Fica aqui Vem lá Cadê ela Ô moleque Cadê tu Vem lá pra cá Fica aqui Deixa eu passar Minha querida Ô Beleza Aí ô mano Se esse negócio aqui pode ser carregado Você vai buscar alguma coisa Qualquer coisa que você carrega Pra destravar Sei lá Mas quando você acende a luz aqui em cima Comece a refletir algo Coisa que quando a sala está apagada Não aparece Ai mano Passei muito tempo Percebi Ou pro ponteiro Do relógio Do relógio Tá Maravilha Deixa eu dar pra ela Que eu não vou pra lá agora Ó É no estoque Vamos simbora Vamos simbora Simbora Já pegamos aqui a A manição né Pegamos a manição Vamos Fazer aquele hit load Bora Aqui eu já vou vir aqui do lado né Naquela salinha do ouro Aqui a gente já tá pro esquerdo A gente já tá ligado Maravilha Maravilha Opa Maravilha 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 um tiro para morrer o cara deu um bicho quando foi para a ação foi é mandar um caute ruim já né o cláudio é o caute o meio zoado da vida beleza a gente pegou uma munição temos três slots aqui ainda é uma coisa mais aqui não beleza e não nada 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 e dá para mover muito legal esse negócio dá para mover que fica muito destacada a diferença de cor e se você já pararam para perceber isso todo resident evil antigo e muita distinção de cor das coisas que você pode mexer beleza asa lá do anjo bom né falta só a outra asa do anjo mau agora já conseguiu deixar uma parte daquilo que a gente precisava maravilha a maravilha ae e Tchau.